Beleza mano, esse vídeo aqui é pra aqueles povo que fala Pô, você tem que fazer vrog Ah é? Mano, eu nem saí de casa Então se vocês querem vrog dentro de casa, eu vou fazer um vrog dentro de casa pra vocês Eu vou arrumar meu quarto, se liga Ó, já brotei a cama assim ó, já tombei a cama aqui ó Pra mim varrer esse chão, ó O vrog de hoje vai ser limpando meu quarto, é isso mesmo Ó, botei o colchão aqui fora já pra mim limpar o quarto lá Esse vai ser o vrog, tô nem aí não, João Eu vou tirar, tirar as paradas ali pra poder dar uma limpada Link like, tá na ativa aí Vou desligar já E hoje o vrog, vocês vão vir comigo, eu limpando meu quarto gamer Um pouco sem qualidade é porque eu tô usando a câmera frontal Pra quem faz vídeo sabe que usar a câmera frontal perde a qualidade da imagem E por isso que a gente só usa a câmera traseira Mas agora não tem como ver a câmera traseira né Calma aí, deixa eu ver aqui É mano, tem como ver a câmera, usar a traseira mesmo não Eu vou tirar essa cama e o colchão aqui do meu quarto Vou colocar lá no quarto do meu irmão, é isso mesmo Vou sujar o quarto dele e vou limpar o meu Pode vir, pode vir, vem Vem de boa Só vem só Ai cara, quebrou o bagulho Vem de boa, vem de boa Pode vir, João Eita porra Ficou o quarto dele, velho Báguncei Báguncei, foi a tudo Então nem ainda é meu mesmo O meu tá lá Agora como eu tava fazendo vídeo A ring light tá ligada Deixa eu até desligar Desligar ela aqui que eu até esqueci Né, Alec Desliguei E agora o que eu vou fazer Eu vou tirar a ring light, a extensão Tirar a cadeira do quarto Tirar o tapete E é isso mesmo Não tem um pezinho de pobre gamer Aí o pezinho para a mesa de pobre gamer Esse daqui é o Topson Bem louco Bota uma música aí, DJ Pra nós limpar esse trem aqui Caralho, eu sou um merda Mano, se liga Eu fazendo vídeo Consegui quebrar minha ring light Tutorial como ter uma ring light Eita porra Tô ficando velho mesmo As costas tão doendo tudo As coisas da mesa aqui, mano Pra poder dar uma limpada nela, né Tirar todo esse trem aí Vai ser função Mas vou tirar logo, né Que esse programa aqui tá uma porra Mano, olha só o tanto de fio Que tem que desconectar aqui atrás Mano, acho que nem vou tirar Esse fio tudo aqui Que vai dar um trabalhinho Vamos botar depois, né Miau Ai, meus olhos Ai, meus olhos Deixa eu mudar a posição Dessa câmera aqui, né Mano, que tá muito forte Aquela janela ali Janela de vidro Foi 5 mil Vendo por 20 Se quiser Se não quiser Vai cuidar da sua vida Já avidei que vai dar merda isso, hein Não abre meu cofrinho não Você é louco Ó, mano Essa TV eu não vou tirar não Porque se eu pagar de tirar Ainda vai dar merda Então eu vou nem tentar tirar Nem tentar Enfim essa moto Vocês já viram um cara Que coleciona latinha de energético Minha mãe acha que eu sou louco Mas tudo bem Eu acho que não tem problema não É, depois nós amassa E vende aí E compra um iPhone 12 Caralho, cuzão Passei pano aqui tudinho Tá ligado Mas não tirei esse estranho não Porque deu preguiça Passei Só passei o pano Agora eu vou varrer aqui tudinho, mano Eu queria limpar essa porta Que tá um nojo, cara Tá um nojo Mas Preguiça demais Vou limpar não Vou só fazer isso aí mesmo Vou varrer aqui Passar um pano E vai ficar por... Eita, fiquei Ô, louco Ô, louco Aqui vocês me vê Aqui vocês não me vê Ih, hi, hi Então é isso aí mesmo Bom, vou passar um pano aqui E é isso aí Mas vou falar a vocês Uma dificuldade que eu tenho Que é juntar as terras Depois que tá varrido Eu sou tão cabaço, mano Mas tem uma dificuldade De juntar esse trenzinho aqui Que eu faço Fazendo uma lamaceira todinha Mas vou juntar esse trem Vou juntar Ou vou terminar de bagunçar tudo de novo Juntei Agora eu vou passar um pano Nisso aqui tudinho Ou Isso aqui, mano Deixa eu fazer uma pergunta aí Será que eu posso passar a ver Já na TV? Será que não mancha, não? Sei lá Eu vou terminar de arrumar tudo E eu vou voltar com esse trem pronto Vou voltar com esse trem pronto Rapidão Tá ligado, né? Eu jogando os trem aqui no quarto do meu irmão Pra mim Pra me arrumar o meu, né? Ó, eu achei uma tela de PC aqui em cima, mano E eu tenho uma lá minha Mas só que ela é mais antiga Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tela de PC aqui E vou trocar E ele nem vai ver, mano Eu vou trocar Vou botar um lugar da minha Mais antiga que eu tenho Calma aí, velho Que é essa aqui, ó Eu vou trocar, agora eu volto aí Agora eu volto Depois de 25 dias Eu consegui terminar de arrumar esse quarto Porque foi mais difícil do que eu achei Foi mais cansativo do que eu achei Levou todo o meu tempo que eu tinha Mas eu consegui limpar É isso aí, galera Esse aqui foi aquele vídeo O pessoal que foi a falar Pra eu fazer vlog Mas eu não tenho tempo pra fazer vlog Então eu fiz um vlog Limpando o meu quarto Gamer É isso aí, galera Se você gostou desse conteúdo aí Tomara que minha mãe não veja esse vídeo, né? Porque se minha mãe ver esse vídeo Vai querer que eu faça um vídeo desse No quarto dela Deixa o seu like aí Deixa o seu like Se inscreva no canal E é isso aí, mano É pouco Tô cansado, mano É nóis Valeu Tchau